Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu venho então com a ideia das flores, né? Na semana passada a gente fez esse tapete e eu perguntei lá no vídeo se vocês queriam a aplicação de flores. Deixei a enquete lá no Instagram e a resposta foi sim, né? Então, já confeccionei aqui e vamos então fazer as flores dessa peça. Então, se você quer participar dessas inquéritos onde eu pergunto quais serão os passo a passo aqui do canal, já me segue lá no Instagram, o link tá aqui abaixo pra participar. Vamos lá? Então, vamos aos materiais. Aqui eu vou utilizar o mesmo barbante cru que eu utilizei lá no tapete, é um Euro Roma de número 6, né? Uma agulha número 3, uma tesourinha pra remates e aqui pra dar um detalhe na minha flor eu vou usar uma meia pérola no centro e a colagem vai ser com essa cola Super Bomber, tá? Então, aqui eu vou começar fazendo um anel mágico puxar aqui o barbante e fazer 3 correntinhas meu primeiro ponto alto vai fazer mais 3 correntinhas que será a distância e agora eu vou fazer um ponto alto dentro do anel mágico aí mais 3 correntinhas mais uma distância, né? e mais um ponto alto dentro do anel mais 3 correntinhas essa será, então, a minha primeira carreira onde eu farei 6 pontos altos sempre intercalados por 3 correntinhas vou concluir e já volto olha só, então, fiz aqui os 6 pontos altos, né? contando com o primeiro que é feito de correntinhas agora eu vou puxar fechar meu anel mágico vou contar aqui 1, 2, 3 na terceira eu faço um ponto baixíssimo pra concluir essa carreira conclui a primeira agora eu vou pular aqui pra primeira correntinha eu vou fazer um ponto baixo aí eu vou fazer um meio ponto alto onde eu pego tudo e fecho tudo de uma vez só faço como se fosse um ponto alto só que eu fecho ele todo de uma vez só aí eu vou fazer mais 3 pontos altos normais, né? 1 2 e 3 agora eu vou fazer aquele meio ponto alto onde eu começo ele como se fosse um ponto normal fecho todo junto e mais um ponto baixo isso tudo foi em cima daquelas 3 primeiras correntinhas então, cada pétala será assim 1 ponto baixo 1 meio ponto alto mais 3 pontos altos aí mais um meio ponto alto fechado todo junto e mais um ponto baixo e assim eu vou fazendo pelas minhas 6 pétalas, né? serão 6 pétalas iguais a essas olha só, então concluí aqui, né? fiz as minhas 6 pétalas aí eu vou concluir aqui fechando com um ponto baixíssimo no primeiro ponto aqui aí puxa um pouco mais esse ponto deixa ele um pouquinho maior porque a gente vai vir aqui atrás, ó no ponto alto lá da primeira carreira vai puxar aqui e vai fazer um ponto baixíssimo então, eu puxei lá pra trás agora eu vou fazer 5 correntinhas na verdade eu fiz 6 aqui, né? como é na primeira fiz 6 pra depois concluir aqui fazendo outro ponto aí eu vou fazer um ponto baixo atrás aqui do ponto alto dessa primeira carreira faço mais 5 correntinhas e também, ó passo aqui pra trás nesse outro eu também vou fazer um ponto baixo mais 5 correntinhas eu vou fazer uma base, né? pra fazer as pétalas de trás então, eu vou fazer pontos baixos em cima dos pontos altos daquela primeira carreira pegando por trás, né? e vou fazer 5 correntinhas entre cada um desses pontos baixos vou concluir mais essa parte e já volto olha só dei a volta aqui, né? aí cheguei aqui onde eu já fiz aí naquela primeira correntinha eu vou fazer um ponto baixíssimo pra unir olha só como fica aqui por trás esse aqui a gente vai cortar depois, né? ó, fica com as bases das próximas pétalas prontas aqui, né? aí agora eu vou fazer um ponto baixo em cima das correntinhas já vou começar a trabalhar em cima daquelas primeiras 5 correntinhas fazer um ponto meio ponto alto, né? como na outra carreira e agora eu vou fazer 3 pontos altos cheguei na metade da pétala, né? aí eu vou fazer 3 correntinhas e vou fechar lá na primeira fazendo um pico agora eu vou repetir a primeira metade, né? 3 pontos altos agora eu vou fazer um ponto um meio ponto alto e mais um ponto baixo aí já posso ir pra próxima pétala, né? olha, essa pétala ela fica pontudinha claro que se você não quiser ela pontudinha quiser ela só arredondada você pode aumentar um ponto alto aqui no meio e não fazer essa parte e não fazer a parte das correntinhas ou apenas colocar uma correntinha também fica legal mas eu queria ela mais pontudinha assim então vamos pra segunda pétala um ponto baixo um meio ponto alto mais 3 pontos altos um pico, né? de 3 correntinhas um ponto baixíssimo completar aqui a pétala com os 3 pontos altos um meio ponto alto e um ponto baixo vou fazer essa carreira aqui toda ao redor e volto já com a peça pronta com a nossa florzinha pronta olha só então concluí aqui as pétalas todas, né? agora eu vou fechar aqui com um ponto baixíssimo puxar aqui fazer uma correntinha pra poder finalizar vou cortar aqui esconder aquela parte ali e essa aqui também aqui no meio também vou passar por dentro de alguns pontos aqui e vou cortar também vamos finalizar a peça dar o acabamento olha só então finalizei aqui a minha flor dei acabamento e tudo mais e daí eu pensei que podia fazer um detalhezinho aqui no centro então eu peguei uma meia pérola aqui e vou colar essa meia pérola com cola super bonder acho que é uma cola bem boa pra fazer esse tipo de colagem porque ela tem um acabamento legal, né? não fica com acabamento grosseiro vou colocar aqui no barbante cuidado com os dedos cuidado com os dedos que essa cola 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 de verdade olha só olha só então finalizei aqui a minha florzinha fiz mais duas iguais, né? totalmente iguais e aqui eu trouxe meu tapete que eu fiz no vídeo passado que eu vou deixar linkado aqui em cima pra você conferir passo a passo super fácil de fazer super simples você vai conseguir fazer aí e vai também ter a ideia da aplicação das flores, né? então aqui eu vou colar elas vou usar a mesma cola que eu usei pra colar a a pedrinha, né? então eu vou posicionar elas aqui ó conforme o desenho pra me ajudar aqui onde é o melhor lugar aqui e aqui também eu vou seguir o desenho e daí elas vão ficar retinhas vou usar aqui um cantinho vou colocar bastante cola aqui no centro e vou segurar esse centro onde eu quero colar, né? esperar um pouquinho aí eu posso colocar um pinquinho em algumas pétalas pra ajudar na fixação e assim eu colo cada uma das flores no seu lugar olha só então colei aqui as flores né? e ficou assim esse aqui foi o tapete menor né? eu fiz três flores e tal pra colocar nesse menorzinho aqui três flores iguais tá? e nesse outro aqui no maior fiz três pra colocar aqui de um lado e mais três pra colocar aqui do outro lado ó então você tem aí a ideia de como fazer no tapete pequeno né? e no grande se você quiser fazer também mais três pra colocar nesse aqui fica aí a seu critério é mais uma ideia né? gostei muito do efeito que deu aqui as flores mas também se você quiser deixar sem flores também é uma opção fica aí a seu critério dá pra fazer mais peças incrementar né? e ficou assim então essa é a nossa ideia de hoje se você gostou do vídeo já deixe seu like se inscreva no canal também pra não perder nenhuma novidade já toca o sininho nos siga nas redes sociais estão todas linkadas aqui abaixo é tudo ateliê Jus Artes e se fizer uma peça como essa ou como outra aqui do canal marca o ateliê pra que eu possa conferir e deixar meu like e meu comentário até a próxima tchau tchau